Aê, aê, aê mama, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Você é meu prédio preferido Amor da minha vida é você Você é meu prédio preferido Eu te preciso pra viver Você é meu prédio preferido Amor da minha vida é você Você é meu prédio preferido Eu te preciso pra viver Aê, 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 aê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?